Bom dia, pessoal. Nós vamos agora à nossa aula de sociologia e antropologia. Eu vou focar essa nossa aula na aplicação da sociologia nas ciências farmacêuticas, nas ciências da saúde, né? Na sociologia da saúde de uma forma geral, tá bom? É o conteúdo mais importante aí das unidades que tá no AVA e da nossa avaliação, consequentemente, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Vamos lá, então. Qual que é, qual seria esse conteúdo importante da sociologia aplicada aqui à saúde? É o que a gente chama de sociologia da saúde, né? Principalmente sobre os determinantes sociais do processo de saúde e doença ou condicionantes sociais do adoecimento, né? Durante muito tempo nós tínhamos que a doença era um problema de consequência biológico, então a doença seria definida, determinada, única e exclusivamente por uma questão biológica, mas hoje a gente sabe que todo o processo de adoecimento é um processo social, tá relacionado à educação, tá relacionado à alimentação, renda, hábitos de vida, hábitos de vida, e tudo isso, obviamente, é uma questão social, né? Então, nós vamos iniciar com aquele conceito de saúde. Então, o determinante social aqui do adoecimento, do processo de saúde e doença, ele vem de encontro, né? Foi consequência, na verdade, desse conceito novo de saúde da Organização Mundial de Saúde, de que a doença não é única e exclusivamente a ausência de doença, mas um bem-estar físico, mental e social. Então, né? A saúde é bem-estar biopsicossocial do indivíduo no ambiente em que ele vive. Então, isso é saúde de forma plena. Esse é o conceito ampliado de saúde da Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos essa questão, que é fundamental para a Sociologia da Saúde, de que os processos sociais, o meio social, ele leva à saúde ou ao adoecimento. Ok? Fica um pouco subjetivo o conceito de saúde dessa forma, né? Até porque os condicionantes de adoecimento aí são muitos, né? Mas todos ligados ao processo social, como esgoto, água tratada, moradia, educação, alimentação, acesso a sistemas de saúde, acesso a profissionais de saúde, acesso a medicamentos. E tudo isso é uma questão social, né? Como a gente sabe hoje. É determinado por um processo permanente e dinâmico com a interação de diversos fatores relacionados com a qualidade de vida, como eu acabei de falar, né? Essas são as condições de saúde e doença, né? Não acontecem aí ao acaso, não são por acaso. Tem distribuição diferenciada dos eventos relacionados com saúde e doença em grupos populacionais. Obviamente, grupos populacionais distintos, eles vivem em locais diferentes, possuem hábitos de vidas diferentes, possuem rendas, né? A principal, né, característica aqui é a cultura. Culturas diferentes vão ter saúdes diferentes e também doenças diferentes, né? Então, o que é doença? O que é processo? O que é processo, saúde e doença? O processo de adoecimento, o processo de saúde e doença, ou a manutenção da saúde, ou o desenvolvimento de uma doença, vai estar relacionada a essa questão que é social. Causas dos fatores determinantes, o que leva uma doença a ocorrer. Então, nós temos aí as teorias causais, né? Tivemos várias desde o início da história da saúde, desde o início da sociologia da saúde. E nós temos aí as fases, né? A primeira fase que é lá, né, né, podemos pensar aí em Idade Média, como a fase da magia, né? Então, fatores etiológicos atribuídos à ação de deuses, demônios ou forças do mal. Então, a etiologia, a origem das doenças, seria relacionada a demônios, a espíritos e a forças malignas que sugavam, tiravam a energia das pessoas, né? Então, no período medieval nós ainda tínhamos, né? Essa questão muito forte. E isso vem mudando com o desenvolvimento das ciências, né? Então, são espíritos que causam a maioria das doenças. Ao aparecerem para os humanos na floresta, são eles que ajudam os xamãs a curá-las. Então, tanto a doença quanto a cura estão relacionados aos espíritos, aos demônios. Os espíritos são invisíveis, só aparecendo para doentes e xamãs em transe, né? Nos rituais. Sua relação com os humanos ocorre em bases predominantemente individuais, sob a forma básica da doença. Consideram que todas as doenças decorrem de um contato com o mundo sobrenatural, seja pela atuação de um feiticeiro ou pelo encontro acidental com um espírito. A fase dos miasmas, a segunda fase, é emanações do solo supostamente nocivas, como as produzidas pela decomposição do lixo e de sujeiras, responsabilizadas pelos danos à saúde. Essa fase, ela surgiu aí a partir da Idade Média, esse pensamento, né? Esse conceito. Principalmente porque nós tínhamos, né? Nesse período, muita falta de higiene nas ruas da Europa, a peste negra. Então, essas doenças acabaram se espalhando, se difundindo, e a população observava que cadáveres, que sujeira, tinha relação direta com as doenças, né? Mas aí foi chamado, na ausência de um conhecimento mais profundo, foi chamado de miasma. Esse vapor, né? Isso que emana do solo da sujeira de cadáveres e que leva outras pessoas a adoecer. Hoje a gente sabe que isso se chama bactéria, fungo, né? Microrganismos, né? A origem das doenças situavam-se na má qualidade do ar, provenientes das emanações oriundas da decomposição de animais, plantas e seres humanos também. Então, hoje a gente sabe, como eu disse, que é o conceito de microbiologia, né? Depois vem a fase microbiológica dos germes ou do contágio, enfatizando a ação de agentes microbiológicos para explicar a ocorrência das doenças. Obviamente, com o surgimento do microscópio e da evolução das ciências da saúde, nós tivemos uma maior complexidade de estudo, né? Uma maior possibilidade de estudo e isso nos levou a essas descobertas, né? Dos seres microscópicos que até aquele momento não eram vistos. E hoje, que é o que a gente está estudando aqui nos determinantes sociais de saúde e doença, a fase da causalidade múltipla. Então, uma doença é causada por vários fatores. Incorporação do social ou do psicossocial para explicar o aparecimento e manutenção das doenças na coletividade, em interação com fatores físicos e biológicos, sendo uma característica dessa etapa. Então, nós temos uma abordagem uni e uma abordagem multicausal. Nessa abordagem unicausal, o processo de relacionar uma causa a um efeito. A especificidade. Uma doença relacionada a uma etiologia somente, seria assim, né? Uma causa a um efeito. E isolando isso de um contexto mais geral. Por exemplo, ações recorrentes da abordagem unicausal. Imunização com o controle de doenças. Saneamento básico, diminuição do hábito de fumar. Então, nós temos uma abordagem, a doença relacionada ao tabaco, ao fumo, né? O hábito de fumar. Uma doença relacionada ao saneamento. Uma doença que pode ser imunoprevenida por vacina. Então, nós temos uma abordagem unicausal. Vou agir sobre aquela doença através de uma ação específica, única. Hoje, a gente sabe que não é assim, né? Nós temos, por exemplo, a asma, como aí na multicausal, associada a numerosos agentes ou fatores, como infecções, estresse, exposição a poluentes. Então, os danos podem ter múltiplas causas. Então, não que uma esteja certa ou outra errada. A gente está falando de uma abordagem, né? Então, por exemplo, a hipertensão arterial. Diminuição do hábito de fumar, que é o tabagismo, é uma abordagem unicausal. Mas nós temos também redução do teor de sódio nos alimentos, atividade física. É uma abordagem multicausal, que vai, obviamente, também ser desenhada através de abordagens de estratégias unicausais. Implicações. Reconhece um padrão multideterminado ao adoecer o ser humano. Implica numa ampliação da matriz explicativa ao processo de saúde-doença. Reconhece limites do setor saúde na capacidade de manutenção da qualidade de vida. Implica na necessidade de articulações, desculpa, intersetoriais. Doença. Então, desajustamento ou falha dos mecanismos de adaptação do organismo ou uma ausência de reação aos estímulos a cuja ação está exposta. A doença é um sinal da alteração do equilíbrio homem-ambiente, estatisticamente relevante e precocemente calculável, produzida pelas transformações produtivas, territoriais, demográficas e culturais. Saúde, processo. Vamos aos conceitos. Então, os conceitos sociais. Então, vamos voltar aqui ao cerne da nossa disciplina de sociologia. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social no ambiente que a pessoa vive, ambiente que eu digo ambiente físico, meio ambiente, natureza, como também ambiente social. E não apenas a ausência de doença. Processo é tudo que está em constante mutação, sempre inacabado, não como um defeito, mas como condição de existência. Resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso à posse de terra, acesso ao serviço de saúde, tudo aquilo que eu expliquei. São os condicionantes do processo de saúde doença. Saúde, então, em seu sentido mais abrangente, é o resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse de terra, acesso ao serviço de saúde e etc. É um conceito amplo, por isso é chamado conceito ampliado de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, são as quais podem gerar grandes desigualdades dos níveis de vida. Então, as grandes diferenças de renda, as grandes diferenças de renda, as grandes diferenças de acesso ao serviço de saúde pública, nos países, por exemplo, ou em regiões do Brasil, se você for pensar assim, vão gerar também uma grande desigualdade de qualidade de vida. Então, isso leva também a saúdes diferentes. Quais são aí as condições de saúde da população brasileira? Qualidade de vida determinada por padrões de alimentação e nutrição, habitação e saneamento, trabalho e condições de vida e de trabalho, educação, ambiente físico, apoio social, práticas e comportamentos, cultura e atenção à saúde. Portanto, não é um conceito abstrato. Saúde, definta num contexto histórico e determinada sociedade, num dado momento de seu desenvolvimento, deve ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Então, a saúde é um direito social que precisa ser trabalhado, estudado e praticado. A saúde envolve aspectos relativos e dinâmicos da própria cultura. Concepções mais globalizantes articulam saúde com as condições de vida. Isso é mais do que claro para a gente. Desaparecem as separações entre ações curativas e preventivas, porque o ambiente pode ter papel curativo, importante, assim como a existência de serviços confiáveis de saúde. Pode exercer a função preventiva pelo sentimento de confiança que cria na população. Então, a população, quando tem, o que quer dizer? A própria presença de um sistema de saúde forte já faz com que alguns problemas de saúde não aconteçam, principalmente aqueles de âmbito psicológico, onde a pessoa não tem medo de adoecer, porque ela tem um sistema de saúde efetivo. Então, vamos dizer assim que já é um aspecto social a menos para o adoecimento. Considerações positivas de saúde em ter relação entre as dimensões biológicas, ecológicas, consciência e conduta e processos econômicos. Resulta de um processo de produção social que expressa a qualidade de vida de uma população, entendendo-se qualidade de vida como uma condição de existência dos homens no seu viver cotidiano, seja individual ou coletivamente, né? Acessa bens, serviços econômicos e sociais. Relação saúde, doença, é dinâmico. Meio familiar e profissional do indivíduo, vai levá-lo à saúde ou ao adoecimento. Grau de satisfação e produtividade. Identificação e identidade do trabalhador com o seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com o ambiente, né? Hoje a gente tem uma doença ocupacional chamada síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento profissional. É uma doença que surge do estresse, de trabalhos mais estressantes. e também um ambiente de trabalho desfavorável, né? A saúde, principalmente mental, né? As situações de trabalho são dinâmicas e conduzem tanto ao prazer quanto ao sofrimento, envolvendo-se de acordo com a psicodinâmica do trabalho com saúde. O processo de saúde e doença está diretamente atrelado à forma como o ser humano, no decorrer da sua existência, foi se apropriando da natureza para transformá-la, buscando o atendimento às suas necessidades. Representa o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população que se modifica nos diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. Então, a gente já viu que o processo de saúde e doença é social, está diretamente ligado ao meio social, aos hábitos culturais, às condições de vida sociais do indivíduo e também ao meio ecológico onde ele vive, a questão da natureza mesmo, a questão do meio ambiente. E tudo isso ligado às suas necessidades de sobrevivência, o que ele precisa para sobreviver. Então, o processo de saúde e doença pode ser conceituado aí como o processo conjunto de relações e variáveis que vão levar ao adoecimento ou à manutenção de saúde, que vão condicionar o estado de saúde. E ele, obviamente, também é modificado nos diversos momentos históricos e, principalmente, no desenvolvimento científico da humanidade, da medicina, da farmácia. O processo de saúde e doença envolve, então, fatores sociais, genéticos, ecológicos, políticos, econômicos, culturais, educacionais, ambientais e psicológicos. Esse aqui é quem estudou primeiro os determinantes da saúde, foi o Dahlgren e o Whitehead. Eles definiram saúde como essa questão mais ampla que envolve o ambiente social, as questões sociais em si. E ele disse aí, através desse diagrama, idade, sexo, fatores hereditários, que são os condicionantes de saúde de uma maneira geral. Estilo de vida, redes sociais e comunitárias, ou com produção agrícola de alimentos, educação, ambientes de trabalho, condições de vida e trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde, habitação, são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais de uma forma geral. Desigualdades. Diferenças sistemáticas na situação de saúde de grupos populacionais. Iniquidades. As desigualdades na saúde, evitáveis, injustas e desnecessárias. Determinantes sociais de saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, ou as características sociais dentro das quais a vida da pessoa transcorre. Dentro das quais ela vive. Ok? Por que enfatizar os determinantes sociais? Por que, então, a gente vai focar nos determinantes sociais de saúde e doença? Porque os determinantes sociais têm um impacto direto na saúde. Os determinantes culturais, os determinantes sociais, desculpa, estruturam outros determinantes de saúde. E são as causas das causas. Então, bom, uma doença que pode, uma doença que está relacionada à desnutrição, a desnutrição é uma característica, um sintoma, que está relacionado à falta de alimento, que é uma causa, e a causa da causa, porque aquela pessoa não se alimenta direito, não se alimenta bem. Está relacionado a uma questão social. Então, é a causa da causa. A desnutrição é o efeito causado pelo não ingestão de nutrientes da forma satisfatória, que está relacionada à causa final, que é o determinante social, que é uma questão social, que pode ser falta de alimento, por renda, né, ou acesso a alimentos. Distinção entre promoção de saúde e prevenção de doenças. Isso também ficou muito claro nos estudos de saúde pública. Então, nós não estamos somente prevenindo doenças, mas também promovendo saúde, qualidade de vida, né? Nós vamos promover, impulsionar, fomentar, originar, gerar. Refere-se a, isso é da promoção da saúde, né? Refere-se a medidas que não se dirigem a doenças específicas, mas que visam aumentar o bem-estar e a saúde. Com uma, quais são exemplos aí de promoção da saúde? Alimentação saudável, atividade física, né? São ações de promoção à saúde, né? Ações contra tabagismo, contra etilismo, né? Lazer, tudo isso é promoção da saúde. Implica o fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos determinantes e condicionantes de saúde. Agora, prevenir é chegar antes, preparar, impedir que aconteça, né? Exige a ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença para tornar seu progresso improvável. Então, se você conhece uma doença, sabe como ela evolui, você pode se prevenir. Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. A gente sabe como realizar a prevenção, porque a gente conhece todo o mecanismo da doença, né? Todo o mecanismo patológico, as maneiras de transmissão. Implica o conhecimento epidemiológico, o controle e redução dos riscos de doenças. Projetos de prevenção e educação baseiam-se na formação científica e recomendações normativas. Ok? Promoção da saúde, concepções. Saúde como produto de amplo espectro de fatores relacionados à qualidade de vida, com ênfase em ações voltadas para o coletivo e o ambiente físico, social, político, econômico e cultural. Contemplando a autonomia de indivíduos e grupos, capacidade para viver a vida e a equidade. Saúde como produto de comportamento de indivíduos e famílias, estilos de vida, dieta, atividade física, hábitos de fumar. Com ênfase em programas educativos relacionados a riscos comportamentais passíveis de mudança. Ok? Pessoal, vamos voltar aqui? Dei uma pausa para tomar uma água. Vamos voltar aqui, onde estávamos? Estavam falando aqui, né? Terminando sobre isso. Promoção da Saúde, né? Vão aí ressaltar a atuação sobre determinantes socioambientais da saúde e políticas públicas setoriais. Então, políticas públicas de saúde, obviamente, vão proporcionar melhor condição de saúde para a população, acesso ao sistema de saúde com qualidade, recurso, né? Aplicação de recursos em saúde pública, voltados à melhoria da qualidade de vida da população. Então, são ações coletivas que vão trabalhar com promoção. Como eu disse, atividade física, lazer, grupos de terceira idade. E também reforçar a tendência de diminuição das responsabilidades do Estado, delegando-as ao próprio indivíduo, progressivamente, o que a gente chama de autocuidado, de empoderamento. Então, o que se espera é que o próprio indivíduo se responsabilize pela sua saúde, tirando esse conceito que o Estado é responsável pela saúde do indivíduo, né? Isso, na verdade, é uma disfunção conceitual, uma disfunção de interpretação da legislação que diz que saúde é dever de todo direito do Estado. É dever do Estado prover condições, mas quem vai cuidar da sua saúde é a própria pessoa. Então, cada um precisa entender a sua importância no processo de cuidar-se, né? Determinantes sociais e promoção da saúde. Os determinantes sociais podem ter um efeito na saúde positivo, como fomento, promoção da saúde e da qualidade de vida. É quando os determinantes sociais vão favorecer a saúde. E temos também os negativos quando os determinantes sociais vão favorecer a doença, como riscos, doenças e agravos. substituição da abordagem comportamental por abordagem ampla dos problemas de saúde. Ação sobre os determinantes, caráter coletivo, políticas públicas, capacidade dos indivíduos e da comunidade. Estratégias combinadas, individuais, ambientais e políticas. Ok? Resumindo, a iniquidade faz mal à saúde de todos. nós temos um gráfico dos dez países com as maiores desigualdades de renda do mundo e o índice de concentração de renda, que é chamado índice de Gini para concentração de renda. E aí nós vamos ver a Namíbia como o país onde tem a maior concentração de renda entre os dez. O Brasil está aí, pertinho, né? Então é má distribuição de recursos. Consequentemente, isso vai gerar um problema de saúde pública. A taxa de mortalidade, por exemplo, nós temos algumas questões sociais, alguns indicadores sociais que vão definir saúde pública, qualidade de vida da população, né? E entre eles nós temos aí, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, desnutrição, taxa de mortalidade de jovens, cada um desses indicadores, dessas taxas, irão demonstrar um aspecto, uma característica da sociedade, daquela sociedade naquele momento histórico, né? Por exemplo, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade menor de um ano de idade, no Brasil, é a terceira mais alta da América do Sul, perdendo para Bolívia e Guiana. Isso indica um problema uma causa de uma causa que gera um problema social que é a mortalidade de crianças, né? Isso demonstra iniquidades de saúde e renda. Taxa de mortalidade infantil segundo a renda familiar, observem, os 20% mais ricos do mundo é 15,8, entre os 20% mais pobres é 34,9, no Brasil é 30,1. Então, obviamente, que a mortalidade infantil está relacionada à renda familiar. Iniquidades em saúde, dependendo aí, relacionadas à cor e raça. Branca, 22,9, negra, 38, e índia, 94. Na média do Brasil, como nós vimos, é 30,1. Claramente, evidentemente, pelo indicador gritante da diferença, né? Entre os alunos com os indígenas e brasileiros, a gente pode ver que raça e cor têm uma alta relevância na mortalidade infantil. Saneamento básico, nem preciso dizer, né? Quem não tem água portável adoece mesmo pelas doenças de veiculação hídrica. Mamografias, é uma prevenção ao câncer de mama, é prevenir, é chegar antes. Então, a mortalidade de mulheres está muito relacionada aos programas de saúde pública que estão ligados à prevenção do câncer de mama. Gravidez na adolescência, são os indicadores sociais. E outros, né? Diversos outros. Eu trouxe alguns exemplos aqui com gráficos para vocês entenderem que o processo de adoecimento vai estar relacionado diretamente à questão social, de renda, de cultura, de educação. Diferenciais intra-urbanos e desigualdades sociais e saúde. Os determinantes sociais que explicam a estruturação do espaço urbano e as condições de reprodução da vida, biológica, ecológica, econômica e cultural, definem, em última análise, o padrão e o perfil epidemiológico da população. É o que a gente vem dizendo o tempo todo. Nós temos uma comissão chamada de comissão sobre determinantes sociais da saúde, da Organização Mundial de Saúde, composta de 20 membros destacados, né, como líderes mundiais do mundo político, de governos, da sociedade civil, da academia, cientistas. Lidera a iniciativa mundial para criar comissões nacionais em todo o mundo para trabalhar os determinantes sociais da saúde. Criada pela Assembleia Mundial de Saúde de 2004, implantada em 2005, né, com mandato até março de 2008. E hoje nós temos essa comissão dentro da ONU. os condicionantes sociais e a Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Aquela disfunção que eu disse na interpretação disso aqui, de que, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o Estado deve cuidar da minha saúde, o que não é uma realidade. Cada um deve cuidar da própria saúde, né? Garantido mediante políticas sociais e econômicas, isso é o dever do Estado, que visa em redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Isso é dever do Estado. Qual é o meu dever? Se o meu direito é ter isso, o meu dever é usar disso de uma maneira correta e promover, trabalhar a minha própria saúde. Processo de Constituição da Comissão, no decreto presidencial de 2006, grupo de 17 especialistas do meio social, acadêmico, brasileiro e cultural, que vão trabalhar diretamente com isso aqui na sociedade brasileira. Como eu disse hoje, nós temos isso dentro do Ministério, dentro da ONU, o que dizem sobre saúde nos nossos arcabostos legais. Tivemos a oitava Conferência Nacional de Saúde de 1986, foi muito importante porque foi o cerne, né? Foi o embrião do SUS, mas que se discutiu a primeira vez a necessidade de se trabalhar com promoção e proteção. Trabalhar com atenção básica, que é o que a gente vai ver na sequência, que foi discutido em Alma-Ata. A saúde é resultante, entre outros, das condições de habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra a serviço de saúde. Aquela conceita que a gente viu. A primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde no Canadá, em Otávio, em 86, diz que a paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema saudável e estável, a conservação dos recursos, a justiça social e a equidade são requisitos fundamentais para a saúde. surgiu no Brasil a Lei 8080, que é a lei orgânica da saúde, a Lei Dossus, no seu artigo terceiro, diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais, níveis de saúde da população vão expressar a organização social e econômica de um país. A declaração de Almahata foi muito importante lá em 78, antes de tudo isso, foi realizada em Almahata, na África, e foi Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde de Almahata, desculpa, no Cazaquistão, República Soviética, entre 6 e 12 de setembro de 78, dirigindo-se a todos os governos na busca da promoção de saúde e de todos os povos. Essa declaração foi composta por 10 itens que enfatizaram a atenção primária. Foi a primeira vez que foi discutido a desospitalização, a diminuição de aplicação de recursos em hospitais e a sua aplicação em ações de complexidade menor, como ações de promoção à saúde, mais baratas, mais simples e de alta resolutividade de promoção e prevenção de doenças, promoção à saúde e prevenção de doenças. Foi discutido que a necessidade de atenção especial aos países em desenvolvimento. Então, essa Declaração de Almata estabeleceu promoção de saúde como prioridade da nova ordem econômica, principalmente para os países em desenvolvimento. Ok? Então, encerramos aqui a nossa aula de Sociologia da Saúde. vamos falar sobre os determinantes sociais do processo de saúde e doença. Um grande abraço. Obrigado.